Fim de jogo lá no estádio Beira Rio, Palmeiras 1, Internacional 1. Melhorou bastante a produção do time no segundo tempo. Primeiro tempo teve 15 bons minutos, mas pouquíssimas finalizações no gol. Teve um gol impedido, né? Acho que as alterações do Abel com as peças no segundo tempo fizeram o time melhorar. Os três zagueiros, a saída do Dudu, que é uma figura nula no jogo. E o Lázaro um pouco desplicente, né? O Palmeiras produziu no segundo tempo para virar o jogo. Foram 12 finalizações, 5 para fora, 4 no gol, 2 bloqueadas. Fez o gol com o Vitor Reis, mas o Ruan estava impedido. E ali conseguiu o gol de empate. Deu um alento para o time. Um ponto lá no Beira Rio para o campeonato é péssimo, né? O Botafogo abriu mais ainda. Mas há um alento de um time que vinha com derrota seguida, sem finalizar, sem fazer gol. Acho que tem um caminho aí para uma reconstrução de um time. Agora é quarta-feira contra o Flamengo. É outro jogo, é outra história, é outra competição. Mas o empate acabou sendo um bom resultado. Poderia até ter vencido o jogo, repito, no segundo tempo com a produção ofensiva que teve. Passes errados e o Lázaro teve a bola para passar para o Felipe Andres. Estava livre para fazer o segundo gol e ele preferiu chutar no gol. Então tem uma precipitação, tem uma coisa que está pesando, as derrotas seguidas. Talvez um empate, o resultado, ter feito um gol. Vejam só a situação, o Palmeiras teve volume, teve escanteios, principalmente no segundo tempo. Conseguiu chegar e teve 11 escanteios no jogo e melhorou. Melhorou o volume, melhorou do meio para frente, o time está um pouquinho melhor. Vamos ver o que acontece contra o Flamengo. Missão muito difícil, né? Virar o confronto contra o Flamengo, está 2x0 para o Flamengo. Mas é isso, uma melhora no time eu vi durante o jogo, não foi tão mal. Teve 20 minutos muito ruins no primeiro tempo, mas depois no segundo tempo fez um bom jogo. Valeu, pessoal, vamos lá! Uau!